Bom, esse vídeo vai fugir totalmente dos vídeos que eu trago para o meu canal, mas ele é muito útil, gente, tá bom? É sobre a insensão da taxa da inscrição do concurso da Receita Federal, isso mesmo. Se você é doador de medula óssea ou se você faz parte do cadrasto único do governo federal, você pode solicitar a sua insensão da taxa, né? Por exemplo, o cargo de auditor a gente sabe que é R$210 a inscrição, e se você conseguir a insensão, isso ajuda bastante. Então vem comigo que eu vou te explicar como você deve fazer para conseguir a sua insensão e ir fazendo isso em menos de 30 minutos. A primeira coisa que você vai fazer é entrar no site da FGV, fazer sua inscrição direitinho e quando chegar na página da insensão, ele espere dois documentos comprobatórios para você comprovar que você é baixa renda. O primeiro é o cadrasto único do governo federal. Você vai baixar o aplicativo do Card Único na Play Store ou na App Store, vai entrar com o seu nome, com o nome da sua mãe, o lugar que você mora, o estado, tudo direitinho, como vocês podem ver aqui comigo, vai preencher todos esses campos e quando abrir você vai ter acesso à declaração que você compõe o cadrasto único. Após você abrir ela, você salva ela como PDF ou como foto, pode printar se você quiser, se preferir. Após fazer isso, você vai para o segundo documento, que é a declaração que você faz parte de uma família de baixa renda. Então, essa declaração está disponível em anexo no edital do concurso, tá certo? Você vai pegar o edital do concurso, cujo formato é PDF, você vai abrir ele em Word no seu computador e vai apagar todas as outras páginas, tá certo? E vai deixar apenas do anexo 3. Vai preencher os campos direitos. Na parte da assinatura é fundamental que você tenha pelo menos a sua assinatura digital. Eu sempre utilizei minha assinatura digital e nunca deu problema, eu sempre coloco ela nesses documentos assim. Então, eu preenchi como se fosse digitalizado, né? A parte do documento sem ser manual. E embaixo, na minha assinatura, eu coloquei a minha assinatura digital, tá bom? Assim, a sua declaração vai estar autenticada com a tua assinatura, tá bom? Porque a assinatura da gente é algo que é intransferível, né? Só a gente consegue escrever de tal forma. Após fazer isso, você vai voltar no site da FGV, na parte que você parou da inscrição, e vai anexar os documentos. Primeiro, você anexa o documento que comprova que você faz parte do cadastro único do governo federal, e segundo, você anexa o documento que declara que você faz parte de família de baixa renda, tá bom? Após fazer isso, você vai enviar esses documentos e vai ficar no aguardo até terminar o prazo da taxa da insensão. E saiu o resultado falando se você conseguiu ou não. Então, basicamente, é isso. Faz o processo da inscrição direitinho. Então, basicamente, é isso, pessoal. É só esses dois documentozinhos. E pra ter acesso a esses documentos, é bem simples, como eu mostrei pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve nesse canal se você for novo aqui e ainda não for inscrito, tá bom? Eu sei que esse tema é um tema bem diferenciado do que eu costumo trazer aqui no meu canal, mas, de certa forma, eu tô te ensinando a economizar na inscrição de um concurso. Então, o meu propósito aqui no YouTube é ensinar as pessoas a economizarem ou não pagarem determinadas coisas, como a taxa do concurso. Então, de certo modo, tá atrelado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se conseguiu fazer o processo da inscrição ou não, tá bom? Que eu vou te ajudar de alguma forma. E aguardo vocês em breve nos meus próximos vídeos. Tchau!